Eu acho que eu não vi, não senti tanto, talvez, essa coisa da rivalidade que você está falando, porque eu não encontrava nessas ocasiões. Sim, mas a galera tinha, tinha, mas tinha um coleguismo muito grande. Eu, por exemplo, me dava muito bem com todos, cara. Não tinha nenhum que eu não tinha. Mas no começo, assim, tinha uma coisa do CQC mais, assim... Tinha uma coisa de olhar, assim, tinha. Eu acho que tinha. Tinha, tinha, a gente sentia. Tem uma coisa, o Palhaço de Circo, sabe umas piadinhas, assim? Tem uma coisa que eu sempre achei... A gente é o coxinha do caralho. Eu sempre achei muito foda você... O Pânico tinha um coleguismo que o CQC nunca teve, tá? Isso eu posso te dizer. Que era aquela coisa, quando dá merda no Pânico, dava merda pro Pânico. Mas você sabe por quê, né? Que aí o Pânico abraçava, eles faziam essa brincadeira, o Emílio falava, você é um idiota, ele ficava de cabeça baixa. Tinha uma coisa que vocês traziam pra dentro do programa, as tretas. Isso eu achava muito legal. A partir de um certo momento, ficou ruim pra todo mundo fazer esse tipo de coisa, que quando dava treta, virava problema. Mas durante o tempo, a treta, ela alimentava. E esse era um momento muito rico, assim. O Pânico sabe, ele dá muito bem com isso. Isso. O CQC não. Mas eu acho que é uma estrutura. É a ordem. A organização do Pânico tinha a abelha rainha, tinha uma colônia na sua formação. O Pânico tinha uma liderança. De fato, que o Thais, ele não era líder do CQC. O Pão Emílio era. Inclusive, eu tô pra te dizer que o Thais perdeu a chance de ser líder. Ele poderia ter feito isso. Não, eu não sei. Eu não sei como é que era. Foi, escorregou da liderança, sim, eu posso te dizer isso. Mas é você que tá dizendo. Eu não sei como é que eu vivi lá. Posso dizer? Escorregou da liderança. Não, mas não tem como. Vou te falar por quê. Como é que o Carioca sabe mais do CQC que eu, Matheus? Não é por isso. Porque o Emílio era dono, o CQC não era do Fá. O Emílio, sim. Então pronto, e aí? Qual é a diferença? Um é dono, outro não, pô. Mata no peito. Ah, tudo bem. Se você é o centroavante de um time, você é o líder do time, você mata no peito. Você é o capitão. Não tem isso. Mas se você é filho do dono, você é dono. É diferente. Mas você pode. Liderança é liderança. Emílio é proprietário. Liderança surge do nada. O Taj não era. É do Quatro Cabeças. Podia mandar ele embora. Emílio não. Mas era a única figura que tinha, que as pessoas conheciam publicamente e que naquele começo poderia ter feito. E até... Não, eu tô te dizendo o seguinte. Eu nem acho que é ruim que ele não tenha tomado a liderança. Porque ficou todo mundo no mesmo nível. E isso foi bom também. Talvez não bom nos momentos de treta. Mas bom porque ninguém via essa hierarquia tão claramente. Então assim, por um lado, o fato talvez tenha sido até, como eu posso dizer, o peito aberto dele de ter feito isso. Tipo, ah, não vou, não quero ser o manda-chuva. Você pode ver de dois lados. Um é covardia, porque se der merda não quer que eu caia nas minhas costas. E outro é, não, quer saber de uma coisa? Eu quero ser mais um da turma também. Qual foi o propósito? Não, mas eu acho que na cadeia, quando eu falo que é difícil, você fala, pô, o cara não quis. Não é isso. É que um poderia se dar ao luxo, o outro não tinha como. Ah, sim, ok. Esse é o esquema. Um tinha opção, o outro não tinha. Isso eu concordo. Então... O Emílio era o Emílio, era o cara que mandava. E ele sabe... E o Emílio, ele sempre foi um cara que soube distribuir, organizar essa estrutura hierárquica. Então o Pânico tinha uma estrutura, junto com o Tudia. Tinha um desenho bem formado. Sabe aquela empresa que tem dono e a empresa que acha que não tem? O Pânico tinha o dono. Então aquilo era muito bem desenhado e organizado. Então por isso você falava, o Pânico tinha uma unidade não, porque tinha um cara que comandava e falava, não faça isso. Não tinha um Rafinha que fosse desobedecer. É, sim. Não. Você não tem como desobedecer o dono. Ele te manda embora e daí? Então tipo, tinha uma hierarquia. Então aquilo funcionava porque tinha uma ordem muito bem estabelecida. E mais? Você olhava para o Tudia e falava, a qualquer momento entra um Dan Estuba. E eu... Você pode dar uma desesperança. Não, concordo. Mas eu vou te falar o seguinte. Também tinha, porque eu estou te falando do aspecto de coleguismo. Vocês tinham reuniões semanais. Vocês conversavam entre vocês. Vocês faziam matérias em conjunto. Vocês tinham aquela parte do estúdio onde o elenco inteiro estava. Ou seja, vocês tinham mais ambientes de encontro. Nós... Concorda. Não. Nós não. Porque no formato, Rafinha. No formato. Exatamente isso. O pânico era feito pela gente na raça. O formato era diferente. Eu estou te falando. O pânico, ele tinha o quê? Cada um tinha que resolver o seu setor e todo mundo tinha que ajudar o outro. Tinha uma cooperação. Realmente tinha. Tinha mais liberdade editorial. Acredito. Vocês ficavam em casa esperando a pauta. Não. A gente tinha que trazer a pauta. Era o contrário. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Porque eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Você precisa se reinventar. Não, não. Lá, te ligava e falava, amanhã você vai fazer isso. É o pior dos mundos esse, né? É o pior, porque você não era repórter. Você tinha um quadro estabelecido. Será que não tem um conforto de simplesmente receber a ligação e atender uma demanda? Do que simplesmente ter que ficar pensando nisso o tempo inteiro? Vocês passavam com a cabeça cheia pensando em matéria o tempo inteiro. Que personagem que eu vou fazer? A imitação? Será que isso vai? Será que é a maquiagem? Será que é a fantasia? Será que o evento vai acontecer? Quantas matérias provavelmente você saiu e teve que dar um jeito? Eu já vi repórter saindo não sei o que ser. Só uma e uma hora da manhã o cara falava, não deu nada, foi embora. E acabou. Não, mas o pânico também já teve muito e não rendeu. Teve.